Aí tem umas coisas escritas em latim nas placas, não sei se vocês estão vendo, mas aqui tem escrito assim que quer dizer morri lucrando, que é uma pessoa que morreu ganhando dinheiro, né? Avisa agora pra você que tem medo de alma, mulher pode assistir esse vídeo que não tem alma não, é porque alma é uma coisa muito relativa A gente só sabe que a pessoa é uma alma se a gente souber que a pessoa morreu Se não soubesse, você passa a estar toda conversando com a alma sobre o Big Brother e nem sabia que a pessoa tinha morrido A não ser que você pergunte, a senhora morreu, ela disse, é morri, aí você diz, agora sim, é uma alma Mas se não, pode assistir Eu estou aqui em Paris, na estação Dom Ferrochor, a estação está aqui atrás Eu estou saindo da estação, que é a estação que fica as catacumbas de Paris Logo quando você chega na estação, você já tem as plaquinhas, como eu estou mostrando pra vocês Mostrando o sorti, que é a saída em francês, e dizendo onde fica as catacumbas Bom dia, menino que assiste meu canal Ei, deixa eu dizer a vocês, vocês vão ver hoje o tão famoso vídeo, tão pedido sobre as catacumbas de Paris Um dos maiores conjuntos de túneis do mundo Mulher marreoso demais, vocês vão ver, eu já fui lá duas vezes Estou indo agora a terceira vez pra mostrar pra vocês A primeira vez que eu estou indo filmar diretamente pro Youtube E é isso, vamos seguindo de vídeo Uma coisa pra você que quer vir pra catacumba é chegar cedo Por quê? Porque tem sempre fila A fila bem grande pra entrar aqui nas catacumbas E agora eu já vou dizer no outro aviso, se você tem caustrofobia, se você não gosta de lugar fechado, úmido e de osso Não venha não, não venha não porque é só o que tem aqui, viu? E a gente entra num buraco e sai no outro É um circuitozinho que eles criaram de dois quilômetros, mais ou menos, dentro das catacumbas E você entra num buraco e vai sair pelo outro E aí não tem como voltar pra trás não Ah, tem outro detalhe importante, viu? Você pode passar umas boas duas horas na fila Dependendo do momento Porque o número X de pessoas lá dentro é controlado Então você tem que esfregar aquelas pessoas e saiam pra que você possa entrar Então isso leva um bom tempo Eu estou aqui já tem uns minutinhos Aqui é um mapa de Paris com as catacumbas Essa parte em branco é do calcário grosso, que eles chamam A partezinha preta é do calcário gêpes Mulher, essas coisas do calcário eu não entendo não Só sei que isso aqui é Paris, grava aí a imagem Leia as informações aqui, ó Porque meter o calcário no membro, eu só sei que é uma pedra Ó, aqui o preço inteiro é 14 euros por pessoa E estudantes de arte Pessoas em situações de alguma deficiência física Sem empregos E menos de 18 anos não pagam pra entrar Então é de graça pra quem tem menos de 18 anos Senão a tarifa vai ser de 14 euros Ô menino, eu já entrei na catacumba E tô descendo, porque você já entra descendo literalmente, né? Porque é no subsolo de Paris E a gente vai descer abaixo do nível do metrô E abaixo do nível do rio Senna A gente vai descer 20 metros agora Embaixo de Paris Misericórdia Tem umas imagens aqui que mostram mais ou menos Ó, é como se aqui fosse a cidade de Paris A gente entrou aqui Aí foi descendo Aqui tem os esgotos, ó Metrô E a gente foi descendo, 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 descendo Estamos aqui Que é o nível mais ou menos das catacumbas Ó, minha gente, eu já tô nas catacumbas Vocês mal conseguem ver meu rosto É bem alto o teto E eu tô sozinho Então, tipo assim, como são grupos E é muito grande As pessoas vão na frente E você que se lasque Ó, tem momentos que eu fico totalmente no escuro Aqui no vídeo, tá vendo? E vocês vão me vendo pouquíssimamente Mas é um dano descoberto, mulher Eu não tenho nem medo de alma Tenho medo de 22 homens em cima de uma moto Estar aqui dentro dessas catacumbas Pra querer me pegar Vale, meu Deus Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver Aqui é a Avenue de Montsouris Que é uma avenida de Paris Então Quer dizer que a gente tá bem em cima Bem embaixo, né? Da avenida, na verdade E aí são várias São várias Como se fossem ruas mesmo E você vai passando por debaixo delas Não vá achando que você vai chegar Nas catacumbas E vai ficar vendo direto os ossos Não Tem uma caminhadazinha toda no subterrâneo É bem úmido o túnel Bem silencioso Só quem tá zoadando aqui sou eu Pra poder chegar até as catacumbas Ó, tem um pessoalzinho aqui na minha frente Que a galera vai caminhando E escutando os áudios guia, né? Eu não preciso Porque eu pesquisei antes Mas, ó São túneis mesmo Mas que continuam sendo fechados Então é bem úmido e fechado Se você prestar atenção A cabeça da mulher Que ela nem é tão alta É muito próxima já do teto Então acho que o teto Tem mais ou menos Seus dois metros de altura Mais do que isso Ele não tem, não Às vezes você vê uma grade Que quando você olha São áreas interditadas, ó Mas lá dentro Tem todo um sistema De corredores Tá vendo? E de túneis A gente acabou de chegar No que seria No que é O portal principal Das catacumbas de Paris E aí eu vou mostrar pra vocês E vou traduzir o que tem escrito, né? Porque tem escrito assim Logo na porta das catacumbas Que a gente já caminhou Acho que uns 600, 700 metros Embaixo de Paris Tem escrito assim Pare Porque aqui é o Império da Morte Aí a gente volta, né? Mas eu não vou voltar não Porque eu paguei Foi 14 euros Pra mostrar isso aqui pra vocês Lá dentro fica as catacumbas Quando você olha lá em cima, ó Aqui tem escrito, ó Em francês Pare É aqui o Império Da Morte Por tá bom Vamos entrar, né? Aí entramos, ó Mulher Ó, começou a ruma de urso É muito escuro aqui, ó Menino Mas eu espero que as câmeras Estejam pegando São vários femos, ó Se você for ver Vários e vários femos Caveiras Tudo empilhado, ó E é infinito lá pra trás, ó Se você for ver É bem infinito Iluminação Várias, mulher As caveiras formando o coração, ó Tu tá vendo isso? Pegaram as... É porque eles enfeitaram Pegaram a cabeça do caveiro E enfiaram E fizeram o coração Tudo isso aqui é osso humano, viu? Ó Aí tem falando aqui Os cemitérios, ó Ossada Do antigo cemitério De Lhoron Depositada em 1848 No ossuário do oeste Transferido Não tô entendendo mais nada Mas é de 1848 Esse ossuário aqui Mas, ó As caveiras, ó Filmando bem de pertinho Tem as caveiras abertas Esse aqui parece uma cumbuca Que é um osso muito antigo, né? O povo já morreu há muito tempo É porque, na verdade, menina As catacumbas de Paris Vieram das minas, né? As minas de calcário Que tinham aqui Desde a antiguidade De milhares de anos Da época da colonização romana Também Que os romanos também passaram por aqui Da época da construção de Notre Dame Então, teve as minas de calcário Pra retirada das pedras E essas minas Parte delas deram origem São mais de 400 quilômetros de minas E uma parte delas Deu origem Às catacumbas de Paris E aí eu vou contar pra vocês Uns fatos aqui Que é pra vocês poderem entender As catacumbas As catacumbas em si Com os ossos Elas foram criadas em 1785 Eu tô lendo aqui num papel Que eu não sou o Google E as visitas delas Começaram em 1867 Então Na metade do século XVIII Eles começaram a colocar os ossos aqui Nas catacumbas de Paris Por quê? Porque a cidade Tava ficando muito sobrecarregada Os cemitérios da cidade Entendeu? De muita matéria orgânica Depositada no solo E as pessoas estavam começando A se infectar As pessoas que moravam Próximo ao cemitério Então eles disseram assim Nossa senhora O que é que nós vamos fazer com esses ossos Aí pensaram nas minas E na ideia de colocar Esses ossos aqui Desativando esses cemitérios Que estavam sobrecarregados Em 1780, por exemplo Tem um cemitério aqui em Paris Que chamava Saint-Innocent Que em português Quer dizer os santos inocentes Que eu digo Meu filho, hoje com internet Não tem mais nenhum santo inocente Todo mundo sabe Das coisas que é pra saber O que não é pra saber Tá sabendo também E aí Esse cemitério, por exemplo Foi um dos primeiros A ter essas infecções Em que as pessoas começaram A se perguntar Sobre esses corpos Porque estavam em alta Porque tinha assim Peste negra Uma ruma de doença Naquela época E os cemitérios Estavam ficando sobrecarregados No começo aqui Das catacumbas de Paris Eles começavam jogando Os ossos de qualquer modo Depois foi que eles foram Organizando E deixando com essa forma Mais organizadazinha Como vocês estão vendo Aqui atrás Tá vendo? São vários ossos Empilhadozinhos As caveiras aqui embaixo Tudo bem empilhadozinho Então essa foi uma forma Decorativa Que eles fizeram Nas catacumbas Pra depois começar A fazer as visitas Aqui dentro E assim Você fica me vendo Rodando, rodando Mulher Mas é porque é só isso É só os ossos empilhados As placas falando Dos cemitérios E a ideia de estar Na catacumbicito Tá entendendo? Esses túneis aqui Já foram usados Na Segunda Guerra Mundial Tanto pelo exército francês Quanto pelo exército alemão Até os dias de hoje Desde a metade do século XX Até os dias de hoje Tem muita gente Que vem pra cá Pra fazer rituais religiosos É... Aventureiros Drogado Mulher é tudo Que não presta Tem aqui dentro Dessas catacumbas Misturadas Coitada Esses crânios Já viram tanta coisa Mas assim Essa área do turismo Você não vai ver Essas coisas não Entendeu? É uma área mais selecionada Olha o meu falando E a caveira aqui do meu lado Tá amarrada em nome de Jesus Mas é... É... Essa parte que é pra visitação É uma parte mais tranquila É porque são vários túneis Entendeu? Então a gente só tem acesso A uma parte dos túneis A outra parte Tem vários pontos de Paris Que você consegue ter acesso Então Não tem diretamente Como controlar A chegada dessas pessoas Minha filha Calcula-se Mais de 5 a 7 milhões De pessoas aqui Enterradas não, né? Empilhadas aqui Nas catacumbas de Paris Então tu imagina Tem toda uma metrópole aqui São 7 milhões de pessoas Em ossos Só de francês Que já morreu Os únicos que foram enterrados Todos são de cemitérios Que desativaram Entendeu? Cemitérios que nem existem mais Aí eles desenterraram E trouxeram os ossos pra cá Os únicos que vieram Eu acho Direto pra cá Foi o povo que morreu Na revolução francesa Aí esses sim Vieram diretamente pra cá Vocês estão vendo Que é eu falando E os ossos em toda parte, né? Olha o corredor de osso Vitor Hugo mesmo Usou as catacumbas O conhecimento que eles tinham Sobre as catacumbas Pra escrever o livro Os Miseráveis, né? Vogo Os Veaco Se fosse no Ceará Tinha sido isso No cemitério do Ceará Mulher é outra coisa Aqui já foi gravado um filme Aqui já foi gravado um filme Chamado Assim na Terra como no Inferno Que é um filme de terror De uma menina Que não tem o que fazer Que acho que ela não tem o que fazer não E ela desce pra catacumba Pra procurar o portal do inferno Eu não gosto de falar Essas coisas aqui dentro, não Eu sei que Eu já assisti esse filme Mulher Ela desce Quando ela desce É os cão Tudo indo pra pegar ela E ela com medo E ela correndo Nesses corredor assim Igual a eu E os cão Querendo pegar ele Mulher já começa a correr Porque não tem mais ninguém aqui Eu escolho a hora Do filme do terror A piora que tem pra falar Vocês estão vendo Tem a placa Falando Ossada da igreja De Saint Laurent Porque as igrejas tinham Cemitérios atrás E aí está todas As alçadas aqui Eu particularmente Eu acho Eu não acho muito interessante As catacumbas de Paris O que eu acho interessante É assim Você vir pra dizer assim Estou nas catacumbas E visitei esse lugar histórico Porque não deixa de ser um lugar Muito inusitado No mundo Mas se você for ver Por ver Ver mesmo Não tem tanta coisa pra ver Não É só os Se você sofre de caustrofobia Se você não gosta de lugares Úmidos e fechados Não venha Pelo amor de Deus É bem baixo mesmo o teto Eu ando com a cabeça baixa Que eu com 1,80m O bicho fica tirando Fino na minha cabeça E aqui Seguimos indo embora Aí já acabou Os ossos Os ossos ficam pra trás A gente volta pro túnel E vai sair lá Em outro ponto Que eu acho que é Tipo 2km de distância Da bilheteria Da catacumbas Onde você entrou Mas aqui tem mais osso Mulher do céu Tanto que é osso É 7 milhões de osso Eu me livo Tô me sentindo Gugu mulher Mostrando Desenterrando o povo O que eu achava bom Mexer com um defunto Que já tinha morrido Era Gugu E desenterrar o povo Achei a saída Já estou subindo aqui Meus 20 metros de escada Também tem isso Tem que descer Também tem que subir Pra poder sair E é isso Espero que vocês tenham gostado Da aventura Menino Mas era isso Que eu tinha pra mostrar Pra vocês Acabei de sair E estamos aqui Catacumbas de Paris Menino do céu Mas eu fui Fui caminhar lá dentro A gente chega A ficar ofegando Mas é isso Pra quem tem muita curiosidade Sobre as catacumbas de Paris Quem quiser conhecer Venha Quem não quiser conhecer Fica por aqui mesmo Pelo Youtube Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Até agora Um cheiro E até o próximo vídeo E aí